O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o sul Queda a sensação, te faz a exceção, com os irmão na zona sul Aí se tem pac, meleco, tem canque de metro, do gorila cu Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida, ela choca Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Você só tem duas opções, então você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai correr? Você só tem duas opções, então você vai optar Vai morrer ou vai matar? Não demorou, tá ligado? No control ou corrente Mas, infelizmente, seu filho nunca se equiparam da sua corrente Sabe que agora cê tá de me olhar como fosse a medusa Mas, o tanto de rima que eu tenho é o toque de mixta que tem na sua cruza Ele quer rima igual a medusa Só que nossa rima é inteira Enquanto você não teme a dúzia Aê, para, mano Você me chamou de oponente Cadê os dois oponentes? Nenhum na minha frente Eu tô muito legal que tá na sua frente Agora você vai tomar um pau Na verdade, Mackenzie, pra mim Você sabe que você não é original Eu fiz a dança do Devis Scott Mete o louco e ainda quer na chão É uma pena que você fez a flã Você não tem caminhada e também não tem fã Ele quer falar da dança Ficou com invejinha porque não pode fazer Ele não pode fazer Nada, nada, tá na paz Você já ouviu aquele ditado Dos carecas ela gosta mais É não, então dá nada Pra mim só rima ou foi merda Trança no cadeiro Eu rimo e vocês trançam as perna Isso é freestyle E agora eu vou além Dos carecas você falou que ela gosta mais Pelo jeito Você gosta também Tá ligado né mano? Tá ligado né mano? Freestyle, você sabe que você não me breca Quer fazer uma trança A trança do rei careca Ai 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 ai, ai ai Vamos lá Ai no final de tudo a gente vai distribuir Você vai pagar todos os lunch da aldeia Tudo bem que eu saio de mesão Porque hoje você vira sempre mesão Na partida agora você que fez bem Os ilusões e o mogradão Ou o problema de um metro e meio Para o passeio do Não, 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 não Foi muito baixo, foi muito baixo Muito baixo Para o passeio do Ah tá, tá Barulho quem gostou das imãs de O que está acontecendo aqui? O fone está boladão, mó medo Ae, vamos que vamos Quem terminar começa tudo que vai Volta, certo? Ae DJ Solta aquela Brava Pra nós Aquela que faz pular O melhor DJ de São Paulo Você sabe que é bom Ah tá, ah tá Ah tá, ah tá E aí Ah tá, ah tá Vamos! Vamos! Isso é Batalha da Neste É Concentração do ganho O que vocês querem ver? SONKING! Isso é Batalha da Neste É Concentração da ganho O que vocês querem ver? SONKING! Então, a ilha do cara Está funcionando Tá funcionar, tá funcionar, tá funcionar Ei, rola do careca Perante a favela Ex-oluzão, ele tá querendo ser sua branquela Aê, muito flow, muito flow, muito flow Olha essa careca, meu mano, parece até uma trufa Naquela cauchouro As ideias desse mano Se eu tiver medo é meu reflexo, é observando No reflexo da Juju, cê sabe então, meu mano Posso ter perdido essa guerra Mas nada final, eu vou tá guerreando Vai, 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 tudo bem Só que na batira é o suspiro Até porque meu mano, você vai tá guerreando Só que quando tá na frente, você vai tomar tiro Você falou que era a medusa Essa daqui que vai ser levada Hoje o cabelo é de medusa E a sua cabeça só vai pedrada Quando vai pedrada, eu tô com os meus É que no caso você vem com flow medusa Você é versátil do super seu Pega cruzão, cê falou da trufa Na verdade não se entrega Cê falou que era sobremesa Pode se banhar todo com essa Nutella Ele falou que era Nutella Olha aqui, inseto Então cê é o negão que tá comendo o Lucas Neto Primeira, galera Tá pegando caramba na banheira A rima incendeia Desculpa, Marguerzi, minha mãe Eu não sei responder essas rimas feias Mas não dá nada, falou que é medusa Tá ligado, mano? Que eu sou sucinto Eu deixei os bichos na parede Pra nunca mais me perder os amigos Sem Nutella, sem Nutella Aqui no combate Que a leve inclinante à frente Agora te bate Meu filho, cê não entende Esse daqui é o combate Pode me Nutella Eu tô gordinha Eu vim do bem com chocolate Você não vai ver com chocolate? Isso é desenrolar Vai vir no bom formato Eu sei que você gosta Só fica bem tranquila Que agora eu sou distante Vai caber nós dois no motel Vou chamar o Ornelos Pra uma banheira gigante E quem gostou das rimas de Marquisinha É Vizque Várum para a solução E que lua Várum É isso aí, Zul Não, pera, é É isso aí É isso aí Ei, ei E aí, Batalha da Leste Vocês estão vivos, família? Batalha da Leste Vocês estão vivos? É eu Eu já vi geral levantando a mão pro ar Geraldo, eu já vi geral levantando a mão pra ela Os caras vão até Essas pretarias mesmo Eita porra Ei, ei É assim, ó Não perdeu nada pro rap Então que você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aquela noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei Não demorou Sabe nem mano que eu trago o exodo Avisa pra os dois palhaços Que hoje o circo pega fogo Mas então Que se foda Por isso que eu garanto na rima Se hoje o circo pega fogo Eu vou da fuga com a minha alequina Ela tem namorado Fechou, 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 fechou Ela tem namorada Agora se caô Mas aí arraspa a sua cabeça Mas a vida já fez isso Já deixou Tá ligado, né meu mano? Tá narico? Raspa a canela Pra ficar sem o crânio na favela Eu fico sem o crânio Você sabe, meu trotão É porque ela veio toda liçada Falando da sobremesa dos ilusões E no final de tudo Ela veio desse jeitinho Eu falo com vocês Tem namorado Eu vou chamar a minha E vem as três Só de uma vez Desculpa, tá julgando, certo? Desculpa aí Ei Rima de seis Dois Rima de seis Rima de seis Adizinha três Essa fita é não informada Levinsky é safatão Você quer tomar dedada Rima de seis Rima de seis Rima de seis Rima de seis Ele chamou em elas Com ela só foi pipoco A primeira a conhecer A última só cascoco Rima de seis Tá falando tudo isso Demorou o segundo fim Você é safatão Com uma ideia de patati Né não? Porque é palhaça Por isso não é vidraça Mas é aqueles que colhem prato E rima de graça Aê, julgão Você não tá valendo nada Enfriou o dedo no seu cu E ainda roubou Só namorada Rima de seis Rima de seis Rima de seis Se não mordou minha namorada, é que o Maguro ficou louco. Ela era lurdinha, só tá fofa. Eu sou o Zunzão de história sobre eu. Então se eu quero ficar aqui, e agora você não se esquece. Repita o filho da baguete, eu não sou. Com a Ciséia, que é esse cara que nunca vai além, com o Zunzão utilizado, quem come vai dar também. Vem cá! Que isso só se esquece aqui, né, amoral? Aí, ela já é minha solução, aí ela já é minha, o Andal! É, rapazinha, a sombra é só no passinho, na sabadinha. Sem maldade, aqui nós temos as regras, né mano, pra manter o bagulho na paz, na tranquilidade, na humildade. Foi divertido? Foi bom pra vocês? Pra mim também foi, foi massa. Então vai ligar pra essa batalha em primeiro lugar. Mas mano, nós não podemos botar as pessoas que não tem o poder de dar voz pra dar o papo, tá ligado? Pra envolver os terceiros, aí às vezes, falar os bagulho da orientação sexual das pessoas, que às vezes não é um bagulho amissoso, né mano. E nós tá aí, mano, em 2022 o bagulho não tem como ser racista, não tem como ser foda. Ligando o fogo. Essas ideias. Mas vocês que são o futuro do Brasil, mano, nós temos que ficar se ligado. Mas coisa dos dois lados, e como que não é desse desse bagulho? A gente deu assim, todo mundo quebrou zero, né, que depois chegou a hora aí e tava aí, não sei aonde. Ainda não vai poder repetir o round, qual que é a vida? Ainda vai liberar. Mano, salve aí, todo mundo é ciente das regras da Leste. O bagulho foi louco, foi quebrado nas duas partes, não tem o que fazer, a gente vai pedir um barulho pra vocês, mas já deixando salve pros outros MCs, mano. Vamos bater o respeito aí, as ideias, certo? Tá ligado, parça. O bagulho é esse. Batalha da Leste, tem as ideias aí lá, mas vamos que vamos. Tá suado, família, quem começou aqui, pai, foi você que começou, né? Vamos focar agora no barulho, isso é problema do próximo, aí com vontade. Parem do que gostou das rimas de Mike Levis, que para a próxima fase, certo? Satisfação. Quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito. De rolê na Xão, ela quer ir pro Xão, tipo pitbull. Pra cima de um shih tzu, sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado. Como a bafa de cachaça pra me pegar de orilhada, cuspiram na minha cara e me pede bovê levada. Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso.